A recordação vai estar pra sempre aonde for 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 E a monomara Oiê Chico Te enseñaré a mover el cuerpo Que te gustaría aprender a bailar Ven, ven conmigo, ven Chico, estoy pensando Te enseñaré a mover el cuerpo Que te gustaría aprender a bailar La lambada Chico, estoy pensando Chico, estoy pensando Chico, estoy pensando A recordação vai estar pra sempre aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chico, estoy pensando Chico, estoy pensando Chico, estou pensando Chico, estou pensando Chico, estou pensando Chico, estou pensando Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe